Com certeza você já deve ter escutado, visto em português a palavra foda. Mas é aí que tá, quando você pega uma palavra em português que dependendo do contexto ela tem um significado diferente para o estrangeiro, para vocês, você fica, caramba, mas primeiro eu vejo nessa situação e quando eu penso que entendi, aí eu vejo essa palavra em outra situação que não tem nada a ver com a primeira e tipo, será que eu entendi? Então basicamente para simplificar a vida de vocês, sem o foda, de algo bom, que é muito foda, uma pessoa muito foda, que é muito bom no que faz, ou uma pessoa que falou algo muito foda, nossa, quando ela falou tal coisa, nossa, foi muito foda, assim, a sensação, sabe, assim, de ouvir isso, foi muito uau. Nesse caso é algo bom, é algo tipo muito bom. Em compensação você pode também ter como algo negativo, acontecer algo, um acidente, cara, que foda isso, né, bicho, que aconteceu esse acidente aí e tal, agora você tá com tudo isso para resolver aí e tal, é foda isso, tipo, é foda, né, tipo, difícil. Então a frase para algo bom poderia ser, e aí, curtiu a viagem durante as férias? Curti, né, se você aproveitou. Aproveitou a viagem? Aí você fala, né, nossa, cara, foi muito foda. Nunca tinha feito uma viagem tão boa. Foi muito foda, foi tipo, uau, muito foda. Lembrando que esse foda pode ser considerado, assim, um palavrão, ok? Tipo, leve, digamos assim. Eu posso falar que é um, cara, mas é foda quando acontece essas coisas. Mas tem pessoas que são mais sensíveis a palavrões e olha essa palavra, né, quando escuta essa palavra, vê assim como uma palavra muito, é um pouco vulgar, digamos assim. Então você poderia falar que é, nossa, foi muito boa a viagem, foi muito da hora. Sabe quando você tem que usar essa palavra assim para exagerar mesmo alguma coisa, né? Você tem que ser foda. Nossa, o cara tem que ser muito foda para aprender cinco idiomas em seis meses. Imagina, o cara é muito foda, velho. Já que eu mencionei férias aí na frase, ok, viagem durante as férias, eu também fiz um vídeo sobre diferença entre folga, feriado e férias. Aí também vai ter o foda negativo, né, que eu falei para vocês. Frase. Muito foda isso que aconteceu com a família dela. Vocês vão fazer uma visita para dar uma força, aconteceu algo muito ruim, e vocês vão fazer uma visita para dar um apoio, né, para dar uma força. E outra frase aqui, o mais foda disso tudo é ter que aturar esse ambiente de trabalho tão chato. Aturar, aguentar, né, suportar, né? Você tem ali de, nossa, eu tenho que aturar essas coisas, eu tenho que aturar essa pessoa falando do meu lado aqui 20 minutos, falando coisas sem sentido, né? Tipo, tem que aturar, tem que aguentar. Daí também você vai ouvir em português, foda-se, né? Tipo, às vezes é muito útil isso, né? Tipo, foda-se, tipo, eu não tenho vergonha do que as pessoas vão estar pensando de mim, né? Tipo, foda-se, eu vou fazer. É interessante que você tem a mesma palavra, ok? Tem foda, e você tem foda-se, mas a gente não fala foda-se, é tipo, foda-se. Daí, eu não sabia, mas tem aquela análise SWOT, né? Que em espanhol seria tipo, análise foda, né? Tipo, foda, de foder, no verbo foder, né? Que é tipo, foder, ter relação sexual, né? Foder alguém. Ou você pode foder alguma pessoa, tipo, de prejudicar aquela pessoa, né? Tipo, você me fodeu aqui, não sei o que. Eu não sei se em espanhol fala tipo, foda ou foda. A análise SWOT. Mas também eu vejo aqui que fala DAFO também. Você já fez aquela matriz, é foda? E você, foda? Como assim? Qual foda? Fuerza, não sei o que, como em espanhol. Não, cara, foda é outra coisa aqui. Em português, seria forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Beleza, pessoal. Aqui, ensinando pra vocês coisas feias em português. Também não é tão feio assim, ok? Que foda pode ser algo bom. E você vai ouvir muito foda em português. E como eu falei pra vocês, pra algo positivo ou pra algo negativo. Mando um grande abraço pra vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Valeu! E já sabem, recomende se vocês aprenderam alguma coisa, ok? Se o vídeo valeu a pena, aprender alguma coisa, recomende, ok? Ajuda! Valeu!